Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, gente, eu vou tá fazendo um tour pelo quarto maternidade Pra quem não sabe, eu vim ter a Larissa aqui, tô internada com a Larissa e eu aproveitando, né, resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês, gente Porque muita gente tem curiosidade de saber o que é que tem num quarto maternidade, né? E daí eu vou tá mostrando aqui pra vocês, pra começar, essa aqui é a porta de entrada, ó Aqui seria pra ter o álcool em gel, mas tá com defeito, não tô tendo aqui Aqui fica essas barras de segurança que as grávidas tá se apoiando Aqui ficou um puff, que geralmente é pro acompanhante Aí tem essa parte aqui que os enfermeiros botam a medicação pra quem precisa tomar, né? Aqui tem essa parte aqui, que é onde se acontecer alguma intercorrência da pessoa tá passando mal Eles ligam aqui os aparelhos pra socorrer as pessoas, tá certo? Vindo por aqui, aqui tem várias tomadas, na verdade tem duas tomadas, né, que é pra ligar os aparelhos também Ali tem mais tomadas, ó Aqui tem essa cama, marca Aqui tem duas, tá, gente? Aqui é a que eu estou E essa daqui, por enquanto, tá desocupada Tinha uma moça, mas ela já saiu E tá desocupada Vou mostrar aqui direitinho E tem essa tomada aqui especial pra ligar os aparelhos, ela é bem diferente, ó Tem mais tomada aqui E tem essa poltrona, que também é pro acompanhante, tá certo? Essa cadeirinha, essa escadinha que é pra auxiliar as grávidas pra tá subindo nas camas E também tem dois tipos de lixo, gente Tem a lixeira pra lixo Essa lixeira pra resíduos contaminados E essa outra lixeira pra lixo comum E aqui tem esses avisos também Aparei que é um aviso importante, né Aqui fala sobre o aleitamento materno A importância do aleitamento materno E nesse outro post maior ainda Fala sobre a polícia do aleitamento materno Que são vários artigos que eles dão aqui Não pode faltar a gente de ar-condicionado, né Porque como é um ambiente hospitalar É bom que esteja resfriado, né Quanto mais frio, melhor E já tem esse ar-condicionado aqui Ligado em 24 graus Aqui tem mais tomada Deixa eu fechar aqui Indo pra casa, lá onde fica essa outra cama Tem uma bancada, gente Aqui nessa bancada tem uma pia pequena Aí aqui tem sabonete pra lavar as mãos Sabonete pra lavar as mãos Aí aqui tem papel toalha Quase que não sai, gente Papel toalha, ó Aqui tem esses sabonetes antissépticos Que eles dão pra pessoa usar Pra tomar banho Pra essas coisas Aí tem mais tomadas Gente, aqui tem muita tomada Tem caixas com luvas Bastante luvas Aí tem um pote aqui Eu acho que é com seringas Tem todas as coisinhas aqui E essa caixa aqui é um caixa especial Pra descartar resíduos, né Agulhas, seringas, essas coisas E aqui, gente Tem um chuveiro e uma banheirinha Que é pra dar banho num bebezinho Bem interessante Isso aqui é um berço Eu acho que é um berço Eu acho que é um berço Que fica um bebezinho, né Aí a gente tá meio que largado aqui Esse berço, enfim Mas é assim, ó Aí tem essa aquela parte ali Que eu acho que é pra acender a luz Tipo, eu acho que se o bebezinho nascer Com algum Precisar de algum Algum socorro, né Algum que nascer com alguma coisa normal Que precisa de primeiro socorro Com urgências Aí eles ligam Esse aqui é tipo um aparelho É um aparelhozinho Mostrar assim, gente Pra vocês É um aparelho Ali tem várias funções Esse aparelho Que eu não entendo nada Pra que que serve Mas tá aí Desse outro lado Tem esse outro suporte Que caso precise A paciente A grávida No caso a gestante Tomar soro Ou outra medicação Aí coloca ali no suporte Aí, gente Basicamente É isso Agora a gente vai Tá entrando aqui Num banheiro Da maternidade Do quarto maternidade Aí tem outras coisas aqui, ó Álcool 70 Álcool 70 também Tem esse negócio aqui É alguma coisa Aí que eles usam também Que eu não sei Que realmente Que aqui é Tem também Essa Essa Pra fazer medir Eu acho Pra medir A barriga Da grávida Não sei Enfim Aí tem essa bancada Essa bancada É bem grande Gente Vai de um lado A outro, ó Bem grande mesmo Aí Vindo aqui Temos o banheiro Da maternidade Ligar aqui Ligar aqui A lâmpada No banheiro Da maternidade Tem esse suporte Pra colocar a toalha Esse é o suporte Pra colocar Roupa da grávida Tem aqui Um suporte Pra grávida Se apoiar Tá, gente Aqui tem Um sabonete Que ele não quer Que a gente Usa o sabonete Pelo menos Aqui No quarto Da maternidade Quando a gente Vai pro quarto Da gente A gente usa, né Depois do pós-parto Mas antes Não Aí O importante Gente O chuveiro Ele 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 é Com água quente Tá Porque Água quente É bom Pra grávida Tomando banho Até Pra relaxar O corpo Da grávida Até A auxiliar É No parto Também Que é Bem relaxante Aí tem essa ducha Também tem uma ducha A água Fica ligada Na tomada Porque Como eu já disse É um chuveiro elétrico Né Enfim Aí Vindo pra cá Pro lado do vaso Tem Tem um vaso Aqui Do lado do vaso Tem essa Essa barra Aqui Pra se apoiar Pra se apoiar Também tem A ducha Aqui Aí tem a lixeira E tem Essa bancada Vou passar O papel De entrar Aqui Não tem porquê Aí tem essa pia Aqui Aqui embaixo Tem mais coisa Não sei se aqui Dentro A gente tem Alguma coisa Guardada Gente Não tem nada Tá vazio Ó Esse Tem um armário Mas o armário Tá vazio Aqui Também fica Um porta Sabonete Pra lavar as mãos E aqui Fica o porta Do lado Tem aquela Parte de vidra Ali Também Abate Gente Porque Aqui não tem Ninguém Nem mais Ali do lado Tem Enfim Essa Aí a porta Do banheiro É uma porta De correr Pra facilitar Na hora Da gestante Estar vindo No banheiro Facilita Bastante Sendo uma Porta De correr Aí tem Aqui tem A Tomada Eu acho Que eu já falei Mas enfim E gente É basicamente Isso O quarto Da maternidade Lembrando que É uma maternidade Pública Tá Gente É uma maternidade Que na verdade Fica dentro De um hospital Não é Não é 100% maternidade Mas fica dentro Do hospital Daí É bem simples Não tem nada De mais Mas tem muita Gente que não Conhece Aí eu resolvi Gravar Pra mostrar Pra vocês Como é Que é Tá certo Aqui é Porrado Aquela Lâmpada É uma Lâmpada Especial O banheiro Gente Ele é Bem Bem Largo Tá Ele é Bem Grande Pra vocês Terem noção Ele é Bem Grande Entendeu Pra ter Espaço Pra Grávida Se locomover Faz Restante Se locomover É Bem Grande Mesmo Ó Vou Aqui Desligar Lâmpada Vamos Sair No banheiro Fechei Fechei Aqui A porta E Voltamos Para cá E Essa parte Da bancada Tem esse Essa parte Né Desse azulejo Aí Especial Bem Diferente Né Porque Ele no Caso Tem Que Ser Lavável Mesmo Eu Acho Na Verdade Todas as Paredes Deveria Ser Lavável Mas Enfim Né Aí Gente Basicamente É Isso O que Tem Um Quarto Maternidade Eu Espero Muito Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Tá Certo É Matada Aí A curiosidade Quem Não Conhecia Ainda E Um Beijo Pra Vocês Até O Próximo Vídeo Se Deus Quiser Tchau Tchau Tchau